Só um salvinho rapaziada Quem é que tava com saudade dos motovlog? É isso mesmo fio Voltamos e hoje tamo com quem? Ó O Agurrafa da XZ Rafa da XR não Agora ele comprou a GS Como cês viram aí Isso é um salvinho Até desaprendi como é que grava o motovlog Tem que falar Tem que gravar Qual que é a fita? Tem que só andar Como é que faz? Vou mandar um gidrão aqui pra vocês Só quem tava com saudade dos motovlog aí Vai deixar o like aí, certo rapaziada? Com os parceiros aí Rafa da GS Celestino do Grau Tá Então toma esse Ó o caminhão doido Ai pai, para Só peãozinho de leves Mano, o bom dessa moto aqui É que é a pinça Suave E mano, pode dar a Grau fio Rodando para não Pode mandar mandando Mano Mano, tô pegando as meias dessa moto Até rala no strip Eu já ralo Então toma Celestino tá com a roda amarrada Parece, mano Toma o Rafa Ah, fui credo Aí cê tomou Aê Só marcha Vamos Mano Mano, nem sei se esse microfone tá funcionando Mano, faz uma cota que eu Que eu gravei uns vidjão Mas o Rafa vai mandar mandando agora Toma Cuidado, nego Toma Tomou Ai GS é GS Mano, o que quebra as pernas é as crianças na rua, rapaz Tem criança e esquece os graus Agora é minha vez Eu mando a um descendo aqui Ver se não está bom Olha o estrivo Ai Aí cê toma Vou mandar uma descendo aqui Ai, pai Para Fica na frente não, Zé Fica na frente não Aqui, aqui é cavalo de Troia, fio Vamos encostar ali numa quebradinha Mil graus Vamos encostar ali Vamos encostar ali Mano Nesse vídeo mesmo aqui, ó Vou tá passando a câmera pro Rafa Pra gravar um vídeo pro canal dele Link vai tá na descrição aí, ó E Corre lá Que o vídeo vai fazer como GS Já corre no canal dele lá, mano Deixa eu dar uma assistida Fala que veio por nós E já era Vamos aí Rapaziada, pra quem não me segue no Instagram, mano Já segue lá Posto vários bagulho de grau lá Vários bagulho engraçado Segue nós lá que Já tem uns conteúdos da hora também Ai Já está dominada, já, mano Vixe, eu pego esses dias, rapaziada Já tá dominada Olha Tem que respeitar Ó Domingo na quebrada Sem disciplina Toma É isso Domingou Quase acabando o domingo Ó Quebradinha Você é louco Já é só na quebrada Faz a frente, fio São peãozinho de leves Você é louco Domingão Tá como Mó lua Pronto pra um rolezinho, mano Mano, já se inscreve no canal aí Que eu acho que eu vou mandar um rolezinho hoje à noite, hein Chamar os parceiros Se inscreve no canal pra não perder Ai, pai, para Caralho, Rafa, tá chocando Tá com medo, caralho Vamos dar um em pé, então, pra vocês Aí você tomou, né, fio Vamos Vamos Então vamos Quebradinha Só laudo Quem tal Que você dá desmotovlog Comenta aí Bicar na favela Nossa, arrastou agora, hein, mano Não grita mesmo Moiado, rapaziada Tem umas ruas aqui Essas ruinhas aqui As verdadeiras Manda Manda, manda, manda Manda Ai, ondulação, nego O Celestino O Celestino vai estar gravando ali também Não, tá mexendo no celular Vou mandar um de lado, então Aí você toma Rapaziada Vai, vai Toma Toma Mano Mano, é isso Vou passar a câmera aqui pra ele, rapaziada A continuação desse vídeo vai ser lá no canal dele Oi, encosta aí Já grava aqui pro seu canal agora, tá Tchau